Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser sobre um assunto que vocês amam. Paraíso. Sim, galera. Eu tô pensando seriamente em algumas coisas relacionadas a paraíso. Eu vou, então, debater com vocês hoje e, por favor, eu vou precisar muito, mas muito, da opinião de vocês nos comentários. Dependendo da opinião de vocês aí nos comentários, vai, assim, decidir o rumo que eu vou tomar em relação à série que mais fez sucesso no canal, que no caso é Paraíso, né? Mas, antes, eu quero lembrá-los que eu tô com um teatro de paraíso, tá bom? Que é como se fosse um filme, um espetáculo mesmo, ter bonecos e tal, vai ser um espetáculo bem legal que a gente vai rodar o Brasil inteiro aí. Começando por Maringá, depois Londrina, vamos ter várias cidades, Lajeado, BH, Floripa, Blumenau, Manaus, Vitória, Recife, Santa Maria, Foz do Iguaçu, muitas cidades mesmo. Todas estão aí na descrição. Comprem os seus ingressos, por favor. São Paulo agora abrimos outra sessão e Rio de Janeiro abrimos outra sessão também. Então, por favor, comprem aí, beleza? Na descrição, peça para os seus pais porque vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Ok? Bom, galera, vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês? Bom, não sei se vocês sabem, mas a série Paraíso, que eu fiz há algum tempo atrás, ela, assim, foi muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. Nossa, meu cabelo tá todo lado, desculpa. Mas, enfim. Primeiro episódio teve 6 milhões de visualizações. Último episódio, quase 7 milhões de visualizações. E a gente teve 160 episódios. Então, tipo, a galera acompanhou a série inteira. Foi muita, foram mais de 130 milhões de visualizações na série inteira. Muita mesmo. E aí, cara, o que aconteceu? Eu terminei a série. Foi uma série que teve duração de 5 meses, quase, né? Quase 6 meses, na verdade. E, então, saia todos os dias. Então, eu me acostumei com aquilo, saca? Me acostumei com postar todos os dias ao meio-dia Paraíso. Quando acabou, eu fiquei meio que... É estranho falar, mas eu fiquei meio que um vazio, sabe? Eu não sabia o que postar meio-dia. Eu ficava meio assim. E a galera me cobrando horrores a segunda temporada. Me pedindo muito, muito, muito mesmo a segunda temporada. E aí começaram a me pressionar, 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 pressionar. O que aconteceu? Eu fui lá e comecei a segunda temporada. A pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu não gostei do resultado da segunda temporada, entendeu? Eu não gostei, não gostei. Porque eu achei que a história ficou bem fraca e ela só a primeira. E, cara, eu não posso trazer um conteúdo que eu acho fraco, né? Uma história que eu acho fraco. Ainda mais pra uma série que foi o meu xodó. Que foi a série que eu mais gostei de fazer, que foi Paraíso. Então, eu decidi parar a série. E, junto a isso, também veio o teatro, entendeu? Então, foram por causa dessas duas coisas que eu parei o Paraíso 2. Porque ia ter o teatro agora, né? Que nem esse daí que eu falei. Que vai ser o filme e tal. Pra vocês terem noção, o teatro, ele é como se fosse, assim, dez minutos depois do último episódio da primeira temporada. É uma continuação, entendeu? É uma continuação. Só que o Paraíso 2, eu criei uma história totalmente diferente e tal. E eu não gostei, cara. Eu não gostei mesmo. Então, o que eu tô aqui pra perguntar pra vocês? O que vocês querem? Eu sei que vocês querem muito Paraíso. Eu sei. Mas a gente precisa decidir um jeito que fique legal, entendeu? Então, como eu continuo a segunda temporada e tento dar uma reviravolta na história, não é o que eu apoio. Tá? Já deixo claro. Não é isso que eu quero. Ah, mas se vocês preferirem isso, eu faço. E a outra opção, que é a que eu gostaria, é começar uma segunda temporada de novo, do zero. É como se vocês resetassem essa Paraíso 2 que eu criei aí. Falasse que lá não existe, que lá foi burrice. E aí, eu criaria uma nova temporada, entendeu? Muito mais criativa, muito mais legal. E eu, Rezende, sou a favor disso. Tá bom? Sou a favor disso porque... Eu sou sincero, cara. Eu sou sincero. Eu não gostei. Eu não criei uma coisa legal na segunda temporada de Paraíso. Entendeu? Me pressionaram muito pra eu continuar a série e tal. E eu fiquei meio assim. E aí, eu fui lá e criei uma série que eu não gostei. E acho que muitos de vocês também não gostaram do Paraíso 2. Se bem que os episódios tem também um milhão, dois milhões, três milhões. Mas, enfim, eu não tava gostando. E quando eu não gosto, é difícil continuar, cara. É difícil continuar. Então, galera, o que eu vou pedir pra vocês é... Cara, comentem assim, sei lá, velho. Se tiver 70 mil comentários... Eu vou dar um jeito de ler a maioria, tá bom? Eu prometo pra vocês que eu vou ler a maioria e ver qual é a maior votação. Se é continuar, tá bom? Continuar aí com a segunda temporada. Depois eu dou um jeito que não é o que eu gosto. Ou criar uma temporada nova. A temporada 2. Resetar, tá bom? E meio que vocês esquecerem do que aconteceu naquela outra temporada. Que não foi o que eu gostei. Entendeu? De qualquer maneira, eu vou deixar uma enquete aí na descrição que vai ser pra vocês votarem também o que vocês querem. Beleza? Basicamente é isso. E, obviamente, nos comentários também vai valer demais. Demais, demais, demais. Ok? Então, galera, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Era uma coisa que tava aqui, entalada, porque... Paraíso, cara, é a série que, assim, bombou o canal completamente. Bombou, bombou, bombou mesmo o canal. E, pô, eu não gosto de acabar uma série no meio, que nem foi Paraíso 2. Paraíso 1 acabou tão bem, tão bem. Foram tantas histórias, tantas coisas que a gente passou por lá. Eu não poderia acabar a temporada 2 no meio do caminho. Então, eu tô aqui pedindo uma nova chance pra vocês, pra eu conseguir, cara, fazer essas temporadas 2 aí ser extraordinária, perfeita e épica, que é digna do Paraíso, né, cara? Paraíso, pra mim, foi a melhor série de todas, de todas. Misturou animação. O último episódio tá incrível, é sensacional. É o vídeo que eu considero o mais legal do canal. O vídeo mais visto do canal é o Rap do Paraíso, então, tipo, não tem nenhum o que falar, entendeu? Tem 15 milhões de visualizações. Então, galera, é mais ou menos isso. Deixem aí nos comentários, votem aí na enquete, por favor. E também deixem nos comentários o que vocês acham a respeito disso tudo, ok? Então, é isso. Espero que logo, logo nós voltemos com Paraíso 2. E, galera, sério, se você gosta de Paraíso, cara, não perde o teatro de jeito nenhum. Não perde. Não perde porque o teatro tá, assim, anos, 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 anos na frente do que qualquer vídeo que eu tenha postado. E que qualquer youtuber tenha postado, porque, cara, tem a interação com o palco, os bonecos, luzes, músicas. Então, por favor, não percam isso. Galera de Maringá, Londrina, Foz, pessoal do Sul, Porto Alegre. Cara, todo mundo aí, vamos comprando, vamos comprando os ingressos, porque é uma vez que eu vou na cidade de vocês só. Uma vez. E vai ser uma vez que o teatro vai passar. Vai ser a única chance que vocês vão ter. Então, fala com os pais de vocês pra levar, que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Então, é isso, galera. Tamo junto. Se vocês gostaram da notícia de Paraíso, deixa o seu like. Se inscreve no canal, se vocês não for inscrito. E me vê, me siga lá no Twitter. Resende o Narlene, deixa na tela e na descrição. Valeu, falou e tchau! Tchau!